Após se perder durante o passeio, dois cachorros precisam cruzar Nova York e enfrentar os terríveis animais do esgoto pra conseguirem retornar pra casa. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nod Reet e hoje nós recapitularemos a história do filme Pets, A Vida Secreta dos Bichos, de 2016. Então preparem-se e é hora do recap! No centro de Nova York, um Jack Russell Terrier chamado Max vive feliz com sua tutora Kate. Apesar disso, sempre que ela sai do apartamento, o doguinho fica pra baixo e passa o dia inteiro na porta esperando a mulher retornar. Depois que sua família sai, a vizinha Gigi vai até a janela e tenta conversar com Max. Porém ele não dá atenção pra Lulu da Pomerânia, que fica deitada o observando. Nos outros apartamentos, os humanos também saem pra fazer suas atividades e os animais ficam sozinhos em casa. Aproveitando a liberdade pra fazer o que sentem vontade. Enquanto Max espera Kate retornar, a gata Chloe aparece na janela e começa a conversar com o cachorro sobre pra onde os humanos vão. De repente, os outros amigos de Max aparecem com a bolinha favorita dele e começam a brincar juntos. Quando anoitece, Kate volta pra casa e Max fica bastante animado com a presença dela. Mas tudo muda quando a moça mostra que trouxe um novo cachorro pra fazer companhia pra ele, o qual ela chama de Duke. Ao ver o outro animal, Max Rosna querendo expulsá-lo do seu território. Porém Duke é bastante brincalhão e lambe o rosto do Jack Russell, deixando-o bastante desconfortável. Se sentindo em casa, o cão folgado começa a andar pelo apartamento e destrói a bola favorita de Max. Na hora de dormir, Kate forra um pano pro Duke no chão e vai pro banheiro, deixando os dois doguinhos sozinhos pra conversar. Enquanto tenta dormir, Max é interrompido por Duke, que fala sobre como a cama dele é mais confortável, pedindo pra revezar. Max rejeita sem pensar duas vezes e diz que ele pode dormir no cobertor velho. Porém Duke não deixa barato e deita em cima do pequeno Jack Russell. Após quase ser esmagado, Max vai correndo até Kate e conta tudo o que sente sobre Duke, mas a mulher não entende os latidos. Por outro lado, o cão novato entende muito bem o que ele diz e fica com raiva, encurralando-o num canto enquanto diz que irá se livrar dele. Com medo, Max deixa Duke dormir na sua cama e passa a noite acordado com o ronco dele. Na manhã seguinte, o Terrier implora pra que a sua dona não vá embora, porém Kate só ouve latidos e sai pra trabalhar. Assim que a mulher sai, Duke come toda a ração do seu pote e também a de Max, deixando o cachorro com fome. Enquanto o doguinho menor reclama, o porquinho da Índia Norman aparece pelo duto de ventilação e Duke corre atrás dele. Batendo de cabeça na parede e derrubando o vaso favorito de Kate. Ao ver o objeto quebrado, Max diz que sua humana vai ficar furiosa e tem a ideia de usar isso ao seu favor. Fazendo uma verdadeira bagunça na casa pra colocar a culpa no Duke. Sabendo que ele será expulso por conta da bagunça, Max começa a chantagear o cão, obrigando-o a obedecê-lo. Agora que Duke está sob controle, Max sai com um passeador que leva todos pro Central Park. No lugar, o homem tira a coleira de todos os cachorros, porém justo quando ele vai tirar a de Max, uma antiga conhecida aparece e o humano se distrai, deixando o pequeno Jack Russell com a corrente. Ainda assim, o doguinho continua implicando com Duke e o obriga a ir atrás de um graveto. Enquanto procura por um, o dogão peludo encontra um buraco na cerca que está em obras. E atrai Max até lá, aproveitando a brecha pra levar o terrier pra longe. Puxando-o pela coleira, Duke vai até um beco e o larga dentro de uma lata de lixo. Mas quando o demente se vira pra ir embora, dois gatos saem de dentro da lixeira e jogam Max pra fora. Por serem inimigos naturais, Duke fica apreensivo com o bichano, que se aproxima sorrateiramente e rouba sua coleira. Pra recuperar o objeto, Duke chama o gato pra briga e centenas de outros bichanos aparecem pra ajudar, encurralando os doguinhos. Como está em menor número, Duke decide recuar e corre desesperado, deixando Max sozinho. Com medo, o doguinho se esconde dentro de uma lata de lixo, porém logo é pego pelos gatos que o jogam pro alto, balançando-o através do varal e o deixando preso dentro de um vestido. Agora que Max está imobilizado, um filhote de gato aparece e arranca a coleira do pescoço dele, cortando o varal e fazendo o cachorro cair no chão. Enquanto Max tenta se recuperar da queda, Duke reaparece sendo perseguido pelo controle de animais, fazendo os gatos se dispersarem e deixando os dois encurralados contra os humanos. Sem ter como escapar, os cachorros acabam sendo capturados e começam a ser levados pro canil. Durante a viagem, Max começa a reclamar quando percebe que Duke está no canto da jaula com medo. O cão então diz que passou muito tempo no canil e que ficou feliz quando foi adotado por Kate, mas que agora está voltando pro controle de animais e tem medo de nunca mais ser adotado. No prédio, Gigi ouve o latido dos seus colegas do lado de fora e vai até a janela pra perguntar pelo Max, descobrindo que ele sumiu nos arbustos da praça. Mesmo sendo apenas uma cachorrinha de apartamento, Gigi decide que vai resgatar o seu amado e se joga da janela, indo até o prédio da frente pra falar com Chloe. No centro, os funcionários do controle de animais estão chegando no canil, quando encontram um coelho no meio da rua. Ao ver o pequeno animal, um dos humanos desce da van pra resgatá-lo, porém é atacado pelo coelho e seus comparsas que entram na van. Enquanto o porco e a versão bugada do rango atacam o motorista, o coelho vai até as gaiolas do fundo e rói a cenoura até ela ficar com o formato da chave. Com o objeto em mãos, o coelhinho bugado destranca o seu comparsa, que foi capturado, e observa o motorista ser jogado pra fora. Agora que os humanos se foram, o porco e o calango começam a dirigir pelas ruas da cidade. Mas obviamente não são bons pilotos e acabam colidindo com vários carros. Como se isso não fosse ruim o suficiente, eles ainda saltam por cima de uma mureta e tombam o veículo, batendo de frente com o muro. Após o impacto, o coelho e seus amigos começam a fugir, quando o Duke decide perguntar quem eles são. O pequeno animal então volta e se apresenta como Bola de Neve, dizendo que é o líder da Turma do Bueiro, um clube de animais que foram abandonados pelos seus humanos e que agora querem vingança. Sabendo que ficaram ali sozinhos, Max pede pra se juntar a eles e Bola de Neve diz que os dois cheiram a cachorros domesticados, afirmando que nunca serão aceitos na Turma do Bueiro. Pra conseguir escapar, Max mente, dizendo que eles moram nas ruas e odeiam humanos. Porém, Duke exagera e diz que eles chegaram a tirar a vida dos seus últimos donos. Apesar disso, Bola de Neve gosta da história e Max confirma o que o Duke diz, conseguindo a confiança do coelho que os liberta, levando os dois pro seu esconderijo no esgoto. No prédio, Gigi vai pro terraço tentando avistar Max, mas apesar dela estar no alto, existem edifícios muito maiores em Nova York. Enquanto ela pensa numa maneira de localizar Max, um gavião chamado Tibérius se oferece pra ajudá-la, mesmo estando dentro da gaiola. Quando Gigi se aproxima, Tibérius conta que tem uma ótima visão e que pode encontrar Max caso ela o liberte. Confiando no que ele diz, a cachorrinha entra na gaiola e passa por cima de uma pilha de ossos pra libertá-lo, tirando a venda dos olhos do gavião. Agora que pode enxergar, Tibérius abre suas asas e tenta eliminar Gigi com seu bico. Porém, a garota consegue correr pra fora da gaiola e sair do alcance da ave, que está presa por correntes. Furiosa, Gigi diz que Tibérius é um pássaro demente e ele começa a chorar, dizendo que por isso nunca teve um amigo. Desesperada, a ave pede pra que ela tire a corrente e promete que dessa vez irá ajudá-la. Mesmo sendo uma péssima ideia, Gigi diz que eles podem ser melhores amigos e concorda em libertá-lo, removendo a corrente dos seus pés. Apesar de sentir vontade de ir atrás dela, Tibérius consegue se segurar e começa a voar pela cidade à procura de Max, que nesse ponto já está chegando no submundo, o esconderijo da Turma do Bueiro. Nesse lugar, vários outros animais abandonados pelos humanos convivem entre si. Com todos reunidos, Bola de Neve pede pra que Max e Duke contem como eliminaram seu antigo dono. Eles inventam uma história qualquer. Depois deles, cada um dos outros animais conta sobre o que passaram na mão dos humanos, até chegar ali. Após todas as histórias, Bola de Neve diz que está na hora da iniciação e chama a víbora pro ritual. No terraço, Tibérius aparece com aquele gato que roubou a coleira de Max e o faz cuspir o objeto de volta, ameaçando pra que ele diga onde o Jack Russell está. Apesar disso, o bichano se recusa a responder e é Gigi quem o obriga a falar, atacando o gato até o bicho passar a localização dos cachorros. No subsolo, o coelho surtado diz que eles devem sobreviver a uma mordida da víbora anti-humana e diz que Max deve ir primeiro, pedindo pra que os outros animais o levem até a serpente. Quando o doguinho está prestes a ser picado pelo basilisco caolho, o grupo de gatos aparece e diz que eles não podem ser iniciados, contando que Max e Duke são domesticados e que tiveram suas coleiras roubadas no beco. Ao ficar sabendo que foi enganado, Bola de Neve fica furioso e ordena que os outros animais vão pra cima dos dois. Pra se defender, Duke pega a víbora pela cauda e começa a balançá-la de um lado pro outro. Empurrando todos os animais pra longe e fazendo a serpente ficar presa a uma coluna de aço. Tentando alcançar Max, a víbora acaba derrubando a pilastra e é esmagada por toneladas de concreto que caem sobre sua cabeça. Após o fim da serpente, Bola de Neve fica com ainda mais raiva e manda toda a turma do bueiro atrás dos cachorros, obrigando-os a correr pelos túneis enquanto são perseguidos pelos animais abandonados. Depois de alguns metros, os doguinhos chegam numa queda de água e Duke joga Max lá de cima, pulando atrás dele logo em seguida. Enquanto eles são levados pela correnteza, Bola de Neve e os outros ficam apenas observando seus alvos irem embora, prometendo ir atrás deles pra se vingar. No seu apartamento, Gigi convida todos os animais do prédio e conta o que descobriu sobre Max, pedindo a ajuda deles pra resgatá-lo. No esgoto, os dois cachorros são arrastados pela correnteza até serem sugados por um redemoinho, indo parar dentro de uma tubulação que os joga no meio do rio Hudson. Mesmo sem conseguir nadar direito, os dois se aproximam de uma balsa e Duke consegue subir sem problemas. Na sua vez, Max é empurrado pela água deslocada pela hélice, e o seu parceiro precisa jogar a boia de emergência, puxando-o até a embarcação em segurança. Num primeiro momento, os dois acham que finalmente estão indo pra casa, mas logo percebem que o barco que entraram está indo pro Brooklyn, a direção contrária da sua casa. Na saída do submundo, Bola de Neve e a turma do bueiro chegam no rio e veem a direção que eles estão indo, prometendo ir atrás deles pra se vingar. No prédio dos animais, Gigi e seus amigos vão até o apartamento do Pops, um bacirrão de velhote que conhece todo mundo na cidade. Achando que ele pode ajudar, o grupo vai até o cachorro aposentado e conta o que aconteceu com Max. Apesar de se recusar a ajudar num primeiro momento, Pops fica apaixonado por Chloe e decide colaborar apenas por causa dela, expulsando os outros animais do seu apartamento pra ir até o esgoto à procura de Max. Perto do centro, Duke está começando a sentir fome quando vê um humano comendo um sanduíche. Max então tem a ideia de fazer cara de cachorro pidão e o homem enfia o lanche todo na boca, indo embora sem dar uma única migalha pros doguinhos. De repente, os dois começam a sentir cheiro de salsichas e seguem o odor até chegar em uma fábrica de embutidos. Do outro lado da cidade, Pops leva os animais do prédio até a Times Square e pelos principais pontos de Nova York até chegar na entrada do esgoto. Depois de atravessar os túneis, os pets chegam no submundo, onde encontram a turma do bueiro lamentando a morte da víbora. Principalmente Bola de Neve, que está planejando uma vingança contra Max. Assim que ouve o nome dele, Gigi grita com o coelho pra que ele fique longe do seu namorado, revelando pros animais abandonados que eles conhecem Max. Ao ficar sabendo disso, Bola de Neve ordena que a sua gangue vá atrás deles, obrigando os animais de apartamento a correrem por suas vidas. Com bastante dificuldade, os pets conseguem chegar no túnel em segurança. Porém, Norman acaba saindo pelo cano bem na frente do crocodilo e acaba sendo capturado. Na fábrica de salsichas, os dois cachorros pulam dentro de um carrinho e são levados pelos trilhos até a parte onde a carne é processada, comendo uma grande quantidade de salsichas juntos. Depois da cumilança, os dois se sentem mais próximos, e Duke conta que seu antigo dono morava ali por perto, deixando Max surpreso. Querendo saber mais sobre o assunto, o Terrier pergunta sobre a antiga vida de Duke, deixando o cachorrão pra baixo ao se lembrar do seu dono. Max então pergunta o que aconteceu e Duke conta que seu tutor o adotou quando ainda era um filhote, o tratando como se fosse seu filho desde então. Mas tudo mudou no dia em que Duke começou a correr atrás de uma borboleta e acabou indo longe demais, ficando sem saber como voltar. Depois de alguns dias, o cão foi pego pelo controle de animais e passou os próximos meses no canil até ser adotado por Kate. Ao ouvir a história, Max fica animado e diz que podem voltar até a casa de Duke, dizendo que seu antigo dono ainda sente falta dele. Apesar de Duke estar pra baixo, Max consegue convencê-lo a ir atrás do tutor. Mas quando estão prestes a sair, eles são encurralados pelos funcionários da carrocinha, que tentam capturá-los. Correndo pelo lugar, Duke derrapa e acaba batendo em uma pilha de salsichas, derrubando as caixas que bloqueiam o caminho. Na saída do esgoto, Pops e os outros animais tentam convencer Gigi a desistir de Max. Porém, ela se recusa e motiva todos a continuar na busca. Do outro lado da cidade, Duke chega na sua antiga casa e fica com medo de ser rejeitado pelo dono, obrigando Max a encorajá-lo. Graças à ajuda do amigo, Duke enfim reúne coragem e vai andando até a varanda, onde encontra um gato dentro de um vaso de planta. Confuso, Duke pergunta o que ele está fazendo ali e afirma que Fred odiava gatos. Ao ouvir o nome do humano, o bichano afirma que ele não está mais vivo e Duke entra em estado de negação, indo pra cima do gato. De repente, a nova família chega no quintal e o cão começa a latir pra expulsar os estranhos do seu território. Com medo, os humanos correm de volta pro carro e ligam pro canil, fazendo Max dizer que é melhor eles irem embora. Com raiva, Duke pergunta por que Max o trouxe até ali e o acusa de querer se livrar dele, fazendo o pequeno Jack Russell se virar pra ir embora. Assim que ele faz isso, o funcionário da carrocinha aparece e pega Max com um cambão retrátil, obrigando Duke a se jogar em cima dos humanos pra salvá-lo. Apesar disso, o dogão é capturado no lugar dele e Max pode apenas se esconder enquanto Duke é levado. Se recusando a abandonar o amigo, o pequeno Jack Russell decide resgatá-lo e começa a correr atrás da carrocinha. Ao lado da fábrica de salsichas, o porcão começa a seguir o cheiro dos cachorros, até que Bola de Neve vê um brechó. Pra seguir os rastros dos doguinhos sem ser percebido, o coelho tem a ideia de se disfarçarem como humanos. Agora que se parecem com pessoas, os três começam a andar pela cidade, até que veem Max correndo atrás da carrocinha. Junto com sua gangue, Bola de Neve persegue o cachorro, que pula na parte de trás da van. Assim que ele faz isso, a carrocinha para num semáforo e o porco tatuado bate de cara no veículo, alertando os humanos que saem pra investigar. Enquanto os funcionários do canil se aproximam, Bola de Neve pula em cima de Max e rola até a calçada sem que os humanos vejam, salvando-os de serem capturados. Por outro lado, o porco e o lagarto são pegos pelo controle de animais e colocados dentro do veículo junto com o Duque, obrigando Max e Bola de Neve a unirem forças pra salvar os seus amigos. Após roubarem um ônibus, Max fica no acelerador, enquanto o coelho demente controla o volante, batendo em tudo até alcançar a carrocinha. Quando chega perto, Bola de Neve coloca o cinto e pede pra Max pisar fundo, batendo na traseira da van do canil. Por causa da colisão, o ônibus tomba e bloqueia a estrada enquanto o outro veículo cai pra fora da ponte, ficando preso apenas por alguns andaimes. Como Bola de Neve desmaiou, Max pega o coelho com a boca e começa a carregá-lo até a van. Porém, a turma do bueiro aparece e o encurrala no meio da ponte, acusando-o de querer devorar o seu líder. Como Bola de Neve está desacordado, os animais não acreditam na versão de Max e se aproximam pra vingar a víbora, mas Gigi chega no último segundo e nocauteia toda a turma do bueiro em poucos segundos. Agora que a pequena Lulu da Pomerânia tirou todos de circulação, Max corre pra salvar o Duque e os outros. Logo abaixo, o porcão e os outros conseguem quebrar a porta da gaiola e correm pra fora da van, saindo são e salvos. Por outro lado, Duque continua preso e Max precisa saltar até o veículo pra salvá-lo. Com muita dificuldade, o doguinho consegue subir na carrocinha e começa a andar até a chave do motorista. Porém, o parabrisa começa a rachar e se quebra, obrigando Max a andar pela parte de aço até chegar no painel. Enquanto tenta tirar a chave do contato, o Jack Russell acaba ligando o limpador de parabrisa que empurra o andaime, fazendo o veículo cair no meio do rio. Por causa da correnteza, Max é jogado pra parte de trás e acaba perdendo a chave que começa a boiar pra fora do carro. Ainda assim, o Jack Russell não desiste de salvar o amigo e fica dentro da van, indo pro fundo do rio junto com Duque. Percebendo que eles não conseguirão se salvar, Bola de Neve pula na água e pega a chave, nadando até o veículo pra entregar o objeto pra Max. Dessa forma, o cachorrinho consegue libertar Duque e os três vão nadando até a superfície. Quando veem que todos chegam na margem em segurança, os outros animais comemoram e decidem roubar um táxi pra resgatá-los, dirigindo pela cidade até chegar de volta no apartamento. No lugar, Max agradece a Gigi pela ajuda e se despede dos seus novos amigos do bueiro. Como não gosta da vida de animal doméstico, Bola de Neve diz que está com pena deles e que jamais conseguiria viver assim. Mas muda de opinião quando uma garotinha chamada Molly está chegando em casa e decide adotá-lo. Ao receber carinho pela primeira vez, o coelho se derrete todo e permite que a garota o leve pra casa. Nos outros apartamentos, os humanos chegam em casa e encontram seus animais exatamente como deixaram, não fazendo ideia do que aconteceu enquanto estavam fora. Depois de um dia cansativo de trabalho, Kate chega em casa e encontra o lugar totalmente destruído. Mas diferente do que Max estava imaginando, a mulher não se importa com a bagunça e fica feliz por agora ele e Duque estarem se dando bem. É galera, mas e vocês? Qual desses pets é o seu favorito? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Tchau!